O que é isso? 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 Meu Deus, eu quero um mito, velho! O que é isso? É isso! Vai... O que é isso? Não, não... Agora, va meu Deus! Eu vou pegar um batom. Boa, vamos lá, mano. Agora, a gente cai aqui. Ahahahahahahahonha... A câmera deu um capítulo no movimento. A câmera não segue, velho. Fala, cara. Fala, cara. Fala, cara. Fala, cara. Aí a câmera não segue a minha. o 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